Sabe, fico pensando aqui Qual é a razão de insistir Continuar Lembro que a vida cansou de esperar O que já devia estar ali Suas mãos não são responsáveis Pelo que você escolheu alcançar A lição é difícil e a questão aqui em si Não é só chegar Não, não Estou chegando aqui Qual é a razão de insistir Te perdoar Lembro que a vida cansou de esperar O que já devia estar Ali São o nosso entendimento Então algo errado Com o que nós pensamos Ser os nossos sentimentos Talvez olhar pra cruz Ao lado entender Quem morreu por te amar Em sofrimento Amor 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 Está aqui dentro Fazemos planos que fogem de ser o que são O nosso entendimento Tão algo errado com o que nós pensamos Ser os nossos sentimentos Talvez olhar pra cruz ao lado Entender quem morreu por te amar Em sofrimento Tchau